Vamos falando de oportunidade? Vamos agora com a Dai Oliveira, porque a Dai tem informações pra gente sobre o concurso da Sanessu, viu gente? A Sanessu abriu concurso público, inclusive tem vagas aqui pra Três Lagoas. O concurso disponibiliza 74 vagas mais cadastro reserva, para 26 profissões diferentes. Em automoção, administrador, advogado, analista de tecnologia da informação, biólogo, contador, economista, engenheiro civil e eletricista e engenheiro mecânico, jornalista, engenheiro sanitarista ambiental, médico do trabalho, psicólogo, químico e tecnólogo em saneamento ambiental. E também para as áreas técnicas de enfermagem do trabalho, manutenção eletromecânica, recursos humanos, segurança do trabalho e técnico em tecnologia da informação. As inscrições encerram no dia 11 de novembro, às 23 horas e 59 minutos. Seguindo o horário de Brasília. Mas, para quem precisa pedir a isenção na taxa de inscrição, o prazo encerra nesta segunda-feira, também às 23 horas e 59 minutos. A inscrição pode ser feita pelo endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br. Após preencher o formulário eletrônico de inscrição, o candidato deverá imprimir um boleto bancário para efetuar o pagamento da taxa dentro do prazo de vencimento em qualquer agência bancária. A prova objetiva será aplicada nas cidades de Campo Grande e Dourados, mas pode haver mudanças a caso o número de inscritos seja maior que o esperado. A data provável para a aplicação da prova é 19 de dezembro de 2021, em horário e local a serem informados através de edital.